Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Mas talvez agora se não fosse tão tarde Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Você está com alguém Você está com alguém Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde